É uma viagem que eu não sei para onde eu vou, o destino só vai ser revelado na hora do embarque, então eu tenho o grande desafio de fazer a mala pensando em qualquer lugar do mundo. Eu fiz uma lista aqui para tentar ajudar, então eu gostaria de agradecer a galera do site do Dubi.com, então é um site para troca de informações de viajantes, então www.dubbi.com.br, então a galera ali eu botei o que vocês colocariam na mala se fossem fazer uma viagem para andar sem destino definido, e juntei as informações com aquilo que eu tinha, e vamos verificar aí o que a gente colocou. Então tanto o frio como o calor, basicamente é assim que eu preparo a mala. O que é legal falar, eu sempre viajo de uma bermuda, uma camiseta e um moletom e um tênis confortável, independente se, a não ser que eu sei que é realmente um lugar frio, mas é assim que eu gosto de viajar, porque nos aviões e nos aeroportos é sempre uma temperatura não tão quente nem tão frio. A Sophie está aqui me ajudando a fazer a mala, ela não vai junto, mas ela sempre gosta de viajar assim como nós, então ela está sempre envolvida aí. Então vamos lá, começar com a documentação básica. Então está tudo aqui nessa pasta, então sempre tem uma pasta que eu deixo a documentação, aqui embaixo já tem o ticket então do voo até São Paulo, e depois a pólice do seguro assiste-car, ressaltando que é sempre muito importante viajar com o seguro. O passaporte, e junto do passaporte tem então a carteirinha de vacinação internacional, apesar de que foi falado que não precisa da carteirinha de vacinação internacional. Então a gente tem algumas dicas, uma é que vai ser um destino que não precisa de visto, outra é que não precisa da carteirinha com a febre amarela. Mas, dia das dúvidas, sempre bom levar. Fone de ouvido para ouvir uma música no caminho, relógio, pendrive também sempre legal, os lockers, então os cadeados, dinheiro eu vou levar dólar, então uma boa quantia de dólar, levar reais também, caso eu possa ainda trocar no aeroporto, descobrir destino de tempo, já troco para amarelo de destino, e depois ali cartão de crédito, levar internacional, para desbloquear ali nesse meio tempo, e também a carteirinha de estudante, então é isso que eventualmente tem discórdia. Continuando então, é sempre legal também levar um livro, por tempo de espera, até indico o Philconomics, um livro bem interessante, óculos de sol e óculos de grau para quem precisa, adaptadores e caneta. Também levar a câmera, e a câmera à prova d'água, seus respectivos fios, carregadores e tudo mais, e também o netbook para eventual contato, é sempre bom ter. O que eu sempre gosto de levar também, é uma malinha extra, fina, que eu coloco dentro da mala, caso eu precise ir para a volta, trazer alguma coisa a mais, eu trago essa daí na de mão. Então basicamente é isso, na de mão, e lógico, além de alguns produtos de higiene, sempre respeitando até 100ml, no máximo 10 itens, 100ml, eu levo aí a pasta de dente, um shampoozinho ali, eventualmente, ah, deu um atraso, preciso tomar um banho no lugar, e o desodorante. Esses são os itens que eu levo junto comigo na mala de mão, sempre no ziplock, junto com a escova de dente. Então, começando a pensar na viagem, em itens gerais, né? Jama, uma toalha, né? A gente não sabe como é que vai ser a questão do hotel, sempre vão levar. Dois tênis, né? Um confortável, outro mais preparado para o frio, né? Segura bem aí, vai que é um lugar churroso, ele não vai encharcar as meias. Temos aqui a necessaire, então, né? Com perfume, desodorante, protetor solar. Boca, se tiver frio, boné, sempre bem útil. Dois cintos, camisetas de manga longa, são duas. Uma mais fina, outra um pouquinho mais grossa. Até porque aqui, se for uma meia estação, só a camiseta dá para usar. Um moletom, calças, duas malhas, uma de moletom também. Se tiver muito frio, a gente coloca de moletom por baixo da calça jeans. Duas malhas, né? Mais fina, porque se eventualmente tiver muito frio, aqui tem um casacão, né? E ele consegue ser guardado dentro do próprio bolso, mas eu já encarei o frio lá no inverno, na nova zélade com ele, então é bom. Então, se tiver muito, muito frio, né? Dá para usar ele com uma malinha mais fina, porque ele segura bem o frio. Aqui, chinelo e alpargata. Snorkeling, se for um lugar legal para fazer, né? Na prática de snorkeling. Uma camisa e uma camisa de flanela. Sungas e bermudas de banho, bermudas, né? Cuecas, meias longas, meias curtas, regatas, camisetas. Então, de uma maneira geral, é o que eu estou levando, né? Então, vocês conseguem verificar aí tudo isso, menos a Sophie, né? E agora, o grande desafio vai ser colocar tudo isso dentro dessa mala, né? Que eu não gosto de viajar com a mala muito grande, mas acredito que a gente vai conseguir e já são menos de boas práticas fazendo o mala. Então é isso, galera. Fiquem acompanhando aí, que amanhã a gente vai descobrir qual que é o destino. E vamos saber qual metade da mala eu vou precisar usar. Até mais. Tchau, tchau. E aí, Sofie.